Conselheiro, a primeira questão seria se, apesar de polêmicas e naturalmente as empresas não serem tão favoráveis, está-se pensando em manter metas de cobertura para o 4G? Não, as metas de cobertura com certeza elas existirão. A gente submeteu à consulta pública algumas dessas metas. O que nós estamos avaliando, isso sim é concreto, até tendo em vista várias contribuições sobre investimentos e prazos e amortizações, é algum nível de flexibilização ou de melhor ajuste dessas obrigações ao longo do tempo. Mas as obrigações elas existirão e serão mantidas. O que nós estamos tentando fazer é tentar ajustar e adequá-las de uma maneira que possam ser mais execuíveis por parte daquelas que vierem a vencer a licitação. O cronograma pode ser mais ameno, digamos assim, ou menos... É. Agora sim, tem coisas que não dá para mexer no cronograma, porque não dependem de nós. Por exemplo, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo tem data para acontecer. Então, em relação às seis cidades-sede das Copas das Confederações e às doze da Copa do Mundo, esse cronograma permanece exatamente como está. Que era uma outra questão. Isso, ao priorizar essas áreas, até pelos eventos internacionais, as outras áreas ficam para depois? Há uma troca? Como é que fica quem não está nessa primeira leva, ou pelo menos nessa parte que tem mais urgência? É, na verdade, não é uma questão de falar assim, as outras áreas ficam para depois. Você tem várias formas de estabelecer um cumprimento de um cronograma. Por exemplo, por municípios, cidades com número de habitantes. Então, você pode flexibilizar aquilo que era obrigações acima de 100 mil, você pode passar para 200 mil habitantes, 500 mil habitantes, por exemplo. E aí, com isso, você consegue atender aquelas regiões, elas que inicialmente estariam atendidas, mas consegue estabelecer um cronograma um pouco mais ameno em relação à cobertura da quarta geração. Agora, há uma constatação, seja por experiência própria, ou por depoimentos das pessoas, com um serviço, de que o 3G não teria, talvez, ainda entregue no Brasil o seu potencial, ou aquilo que se prometia de uma banda razoavelmente larga no móvel. Nós estamos indo agora para o 4G. Há que se pensar algo para o 3G, isso agora é o passado, o negócio é olhar para a nova tecnologia. Essa tecnologia que já está instalada, ela tem como melhorar? A Anatel tem como interferir nesse tipo de coisa? Eu não acho que o 3G é o passado, eu acho que o 3G é o presente, ele continua sendo o futuro. O que acontece é o seguinte, nós fizemos uma licitação de terceira geração de telefonia em que foram sendo assumidos compromissos ao longo do tempo. Muitos desses compromissos, em que pese algumas operadoras, que tenham antecipado e até ido além daquilo que estava no edital, o que é louvável, mas ainda estão em fase de execução. Agora nós estamos surgindo com uma nova proposta, tendo em vista a evolução tecnológica. O 4G é global, o mundo está caminhando, você já vê, por exemplo, equipamentos, o iPad já vem com a possibilidade do acesso através da tecnologia LTE. Então, o que acontece? No momento que a gente estabelece um leilão para o 4G, isso automaticamente também mexe nos compromissos de terceira geração. Bom, a terceira geração de telefonia, o 3G, a banda larga principalmente, ela é a forma de acesso à banda larga mais utilizada pela população brasileira. E tem sido responsável pelo grande crescimento do número de acesso à banda larga no país. Então, acho que ela tem cumprido, sim, o seu papel. É claro que ela pode melhorar, sim, pode melhorar. Inclusive, dentro da própria rede, fazendo os ajustes para a evolução e o upgrade do HD SPA Plus, você consegue dar uma turbinada, vamos chamar assim, no parque instalado. Inclusive, já tem grupos que já estão caminhando nesse sentido, até anunciaram, já estão promovendo iniciativas nesse sentido, que eu acho que já é uma evolução. Importante. Então, o 3G tende a melhorar, inclusive com a chegada do 4G. Porque o 4G, à medida como ele vai chegando principalmente nos grandes centros e depois vai estendendo ao longo do país, muitas das localidades hoje que tem 2G ainda, segunda geração, só tem essa segunda geração por causa do leilão do 3G. Consequentemente, o 4G vai ter essa mesma lógica. Ou seja, o 4G vai proporcionar que o 3G chegue aonde hoje ele ainda não alcançou. E com isso nós vamos conseguindo ter cada vez mais redes de alta velocidade sendo colocadas aí por todo o país. A questão do 450. Algumas empresas ainda fazem ressalvas, inclusive é o casamento da venda das frequências e há um teste que foi feito e eu acredito que ainda esteja em andamento e que eu não sei se eu entendi direito, mas fiquei com a impressão de que há leituras distintas sobre o resultado dos testes. Tendo em vista que a Oi, que patrocina junto com a Raul e a própria Anatel esses testes, demonstrou ou utilizou-os para, inclusive na consulta pública, para alegar que o leilão precisava ser modificado, que assim não funciona muito bem. Eu falei com o pessoal da Superintendência de Universalização que, ao contrário, ficou, se sentiu animado com os resultados desse teste. Eu queria saber qual a posição do senhor sobre o 450, o casamento das faixas, qual a importância disso e qual a leitura que o senhor tem feito das notícias sobre os testes que estão sendo realizados com essa tecnologia. Tá. O 450, ele tem sido colocado como o patinho feio do leilão, né? Por todo mundo, pelas empresas especialmente. Isso tem uma razão, evidente. O 450 é uma grande aposta. O governo aposta no 450 e a Anatel aposta no 450. A nossa aposta é tamanha que a primeira rodada do leilão é da venda exclusiva do 450 apenas. E eu te digo que nós estamos extremamente otimistas com a possibilidade de interessados, inclusive disputando essa faixa. Quer dizer, ao longo do processo, você começa a ter movimentações antes da consulta pública. De repente, você começa a ter movimentações durante o processo de consulta pública, fase de testes. As pessoas começam a perceber que, tendo isso sendo uma decisão concreta do Poder Executivo com a agência em ter o 450 implantado, então, começam a buscar as soluções para esse tipo de plataforma. E agora que a licitação pós-consulta pública já está caminhando para uma aprovação, a nossa expectativa é de que seja aprovado já na próxima reunião do Conselho no dia 12 de abril, então, o discurso que nós ouvíamos em relação ao 450 lá atrás, para o discurso que eu estou escutando no 450 hoje, é completamente diferente. Então, e um discurso que nos deixa bastante otimistas. Nós estamos acreditando que é possível sim, que vão ter interessados em ter, inclusive, brigar pela faixa exclusivamente. Em não sendo isso possível, eu não acho que isso seria nenhuma frustração ou fracasso, O próprio edital já prevê a possibilidade de você fazer, num segundo momento, o leilão conjugado com 2,5. E ali estão as obrigações muito bem divididas. Nós temos uma dívida muito grande em relação à telefonia rural. Essa discussão do 450 não é nova, ela já vem de bastante tempo, quer dizer, não existe uma novidade em relação a isso. Não é uma coisa que está surgindo da noite para o dia. Nós sabemos que das dificuldades, nós não estamos ignorando em relação às dificuldades, mas a gente acredita que o Brasil tem uma característica importante do ponto de vista do momento econômico, do interesse e do consumo, que pode dar uma visão interessante para o 450. Há quem fale, a grande dificuldade hoje no 450 é porque hoje você só tem ele em CDMA. E o que está se buscando efetivamente, inclusive os testes, tem o CPQD trabalhar nesse sentido, é um desenvolvimento do LTE em 450. Nós estamos otimistas que isso possa acontecer. Se isso acontecer efetivamente, aí sim nós vamos ter já uma otimização importante em relação ao 450, inclusive para ele ser conjugado. Além do mais, o 450, as obrigações sobre o 450, elas podem ser prestadas através de outras frequências que já sejam detidas por essas, pelos operadores. Então, há uma flexibilidade muito grande em relação ao 450. É isso que o edital, apesar das obrigações, dos compromissos, o edital tem tentado tratar o 450 da forma mais palatável possível. Tanto é que nós já estamos começando a acreditar e estamos bastante otimistas em relação à possibilidade dele ser vendido já na primeira rodada, o que seria maravilhoso, porque definiria efetivamente a questão do 450 e aí nós teríamos um 2,5 puro, o que seria também uma disputa sensacional e eu acho que seria para isso que nós estamos trabalhando, para que o leilão tenha sucesso. Agora, na sua visão, esse leilão vai ser, o que vai demandar é preço ou é algum tipo de compromisso? Em relação ao 450 ou em relação ao 2,5? Ao 2,5. O leilão, ele estabelece, eu acho que a Anatel, ela já vem fazendo isso, não é uma novidade, ela estabelece um equilíbrio entre preço e compromisso. No 3G foi uma coisa bastante interessante, num determinado momento a Anatel, ela, por uma obrigação de cobertura, de abrangência, para levar a telefonia móvel, onde ainda não existe a telefonia móvel, ela estabeleceu compromissos, isso evidentemente modifica o preço, ainda assim o leilão teve disputas bastante expressivas. Nós estamos acreditando que isso possa se repetir em relação ao 2,5. E por quê? Esse setor, esse mercado, ele é um mercado que vive de inovação. Ninguém quer ficar fora, eu acredito que ninguém gostaria de ficar fora da quarta geração. Alguns brincam até que espectro é igual ao oxigênio. Não importa, quanto licitar vai ter sempre interessado querendo. Pode ser, mas o que nós estamos falando especificamente nesse caso, especialmente do 2,5, é que é a porta de entrada, efetivamente, da quarta geração. É claro que existem outras frequências futuras e isso tende a evoluir, mas já para o ano que vem, quer dizer, em que pesem alguns dos prestadores de MMDS já tem um solicitando autorizações aqui na Anatel, etc. Mas o grande boom, vamos chamar disso, eu acho que já começa mesmo no ano que vem, principalmente por causa da obrigação em relação às seis cidades, sedes da Copa das Confederações. Isso tem um peso do ponto de vista da empresa. Essas empresas têm milhões e milhões de assinantes, usuários, e eu acho que é muito complicado para uma empresa dessa não dar uma resposta aos seus clientes e usuários de que não evoluíram e de que não estão na quarta geração, principalmente agora que os equipamentos e os terminais vão, com a escala tendem a baratear, a gente conhece como é que esse mercado se comporta e o brasileiro, de um modo especial, é muito consumista em relação à tecnologia e às facilidades. O número de tablets vendidos e de smartphones vendidos aqui no Brasil cresceu de forma absurda. Eu acho que ninguém quer ficar de fora desse leilão. Apesar do prazo ser apertado, tendo em vista que a ideia já é voltar na próxima reunião do Conselho, o senhor acredita que ainda há oportunidade de fazer mudanças na proposta que está em tramitação? Sim. Nós estamos, na verdade, a relatoria se propõe a isso. A área técnica fez um trabalho extraordinário justamente por causa desse prazo. O prazo não é nosso. O prazo é de um decreto que estabeleceu que até abril nós temos que estar com esse leilão na rua. Estar com o leilão na rua é publicar o edital. Porque a partir dali tem uma série de fases editalistas, de impugnação, tem que dar o prazo. Depois tem o leilão propriamente dito e aí todos os desencadeamentos. Não é um leilão simples, é um leilão complexo. A gente reconhece isso. Não estamos simplificando as coisas. É um leilão complexo. Mas ele está muito bem estruturado. A área técnica fez um grande trabalho. A procuradoria também fez um trabalho em tempo recorde e o gabinete está trabalhando nesse sentido. Então, nós estamos analisando as contribuições e verificando quais ajustes ainda podem ser feitos no intuito de deixar o leilão mais redondo possível. Você já tem algum ajuste que você gostaria de fazer no texto que você já viu? Eu estou olhando com bastante atenção em relação ao primeiro questionamento que vocês fizeram, que é em relação aos compromissos. É claro que a grande arte da regulação é o equilíbrio. Então, por um lado, existe um desejo intenso do poder público e do regulador, se a gente pudesse fazer assim, que o 4G tivesse implantado no Brasil inteiro amanhã. Por outro lado, existe uma realidade, que a gente tem que conviver com ela e que também nós temos que fazer um leilão que seja execuível. Porque, por mais que a gente entenda que é a quarta geração, que isso vai ter interessado, que vai ter disputa, mesmo com a possibilidade até no 450 ter uma disputa, não dá para também botar na rua uma coisa que ninguém consegue cumprir, que seja inexequível. Então, essa é a minha preocupação hoje. É olhar nas minúcias as questões das obrigações, dos compromissos, dos prazos que permitem, que possam permitir com que esse leilão aconteça, que ele seja atrativo, inclusive já foi divulgado aí na mídia, interessados de outros países, porque esse leilão tem uma característica interessante. ele não é, são só os grandes operadores móveis, você já começa a ter ali alguns atores interessantes, como prestadores de televisão por assinatura, pessoal do MMDS, que hoje detém um pedaço dessa faixa, que já tem investimentos estrangeiros para participar do leilão, o próprio pessoal do MMDS mesmo, porque uma das coisas que eu também posso adiantar, que nós estamos trabalhando, é de tentar também criar possibilidades de operações regionais. Isso é importante, porque ao mesmo tempo que você, é importante você ter as operações em nível nacional, com as operadoras atuando em todo o território nacional e mantendo um modelo competitivo que nós temos hoje, hoje nós acreditamos que nós temos um modelo no Brasil de competição em relação à operação, às operadoras móveis. Você vê pela ebulição desse mercado, as promoções, os planos que são feitos, subsídios de terminais e a própria portabilidade acontecendo. Então, é importante a gente manter esse equilíbrio. Teve um leilão mais recente que possibilitou a entrada, quer dizer, que ainda vai acontecer em breve de um quinto player em nível nacional. Então, quer dizer, o mercado, a competição está acontecendo. Então, a gente tem que tentar preservar esse modelo, principalmente numa evolução tecnológica. Por outro lado, eu acho que dá para tentar encontrar espaços nessa licitação para grupos regionais. Ou seja, há exemplo dos próprios operadores de MMDS, que já estão, e não necessariamente eles, novos atores, novos players, que queiram atuar em nichos específicos, em mercados específicos, que já estejam lá, que conheçam a realidade desse mercado, também podem competir naquele âmbito regional. Ou mesmo outras grandes operadoras de outros serviços, como, por exemplo, o serviço de televisão por assinatura, que podem querer também ocupar alguns espaços específicos. Afinal de contas, a televisão por assinatura também está associada muito à questão da banda larga hoje. faz parte do pacote, faz parte dos combos que são ofertados, o usuário quer isso, ninguém. E as empresas têm que exatamente ir atrás daquilo que os usuários estão querendo. Então, é essa a realidade que eu estou tentando buscar, é encontrar também espaço para para o... Eu não sei se é para o pequeno. Eu acho que para o pequeno seria... Eu não sei se isso é um negócio para pequeno. Acho pouco provável, muito pouco provável mesmo. Mas, pelo menos, para o médio, para operações regionalizadas, que possam fazer diferença e gerar mais competição também naquela determinada região.